GAN 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 Pude bem, pude bem, se é bo e de bem Somos da liga do bem, a vida é boa, a gente tem A percentagem do love é 100% Robin, Robin, seguimos do ghetto pra city Estamos a correr com bom velocities Poco é na barra, antena é capacity Amei com minhas manos de incapacita Aos poucos estaremos no topo da city A minha família é batelhadora Estamos a tirar com uma telhadora Matamos fino na hora Venha com fraco, tu fica pra hora Tu chora agora, tamo no go Nosso mambo tá da show You wanna know Aqui faz ouvir bom flow Onde é de gang Onde é telman fu Che não se bem O som desomte tu Patos, nigga, concentrado na via FN, esse boss de família Com isso, tô com a missa e uma nigga na brilha No bin show, pate-se alegria Não faço ni o job, ni o son T.C. Ni o skill, ni o flow Da band da bitch que minha nigga Tipo um que até lida pra falsidade, bro Sali rodado de nigga pisado Passo, passo, não, não tamo mercado Com punta, pregues, não caça no mercado O broker, mede, bota e sicariado Socos de rima na freeze Faço magia, sou James Puxado de degos, não é bom Sou brada de brada e irmão Talento de nossa, não se capaz Nota fácil cena, tudo na paz Monte de rima, bota e sic a bass Nota brinca, só que o capa tacho Só que o capa tacho Brother de brada, que brada que pega na mic pra fazer sua som No momento de roda na moda, se afoda pro balcão da cova e irmão Pro gosto que eu gosto e na brilha Não faço e pro povo maravilha Não se tá bem armado e não na trilha Pronto pra puta neg trilha Tomada POMADA 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 Oh, isha Me cunha niggas não controla com tu Gira canchungo, pibiago de cunda Mãe de prata quero andar na bumbum Tropa com a curta de mi que algo compum Ana vana sem banha tropa Amizade sabe e bate e conta Na falsidade zero aposta Namoro lepica te encosta Mudo de flor só para ver se tu entendes A equipa não falha até aqui porque campes Paz e saúdo para toda a minha gente Tapas do ponto norte tão a frente Brada do brada sempre muito quente As vezes da merda tipo delinquentes O que metemos mesmo é chapa quente O que tu falas puto não convence Confia que um já não tem Tam na via cima gang Só que eu gosto de jetudex O puto que era tanco lex Skritipaw, ok Jetudex, FN, Skritipaw, Fikengang Tô bem rodado de filhos de bula Outros já tomam de zero bunura Tamo os atropar é feito loucura Olivaix é gaúcho ou não o debala Agora é sério vou matar Melhor do meu quero eu respondo Com a tropa e vamo lá Skritipaw, me sai de puro no comando O tempo agora é só play Avisa o sucesso que cheguei Tô bem longe desses feis Passo a passo vou ser rei Furacão e cabentos, nunca tenho tempo Cota de gêmeos, gênio, lilo lento Gostei de atento, calque e vento Moçana da passo, falso muito lento Broda de Broda que pega na mic É pra passar magia, é pra mostrar talento Vemos da banda pra ganhar espaço Pra mostrar os fracos que estamos no tempo Ative o Priba era Pogba Mas tenho certeza que o Pogba será o mané Tenho uma banda de plan e talento Não falta, vou fazer o mané Toma aqui, manda V Lá ajuda e com o Tony Dax Não é cri, tudo beat Só não tocando tudo dance Toma cá Broda de Broda que Broda que pega na mic Pra passar o seu som No momento de roda na moda Essa floda pro balco toca o banheiro Pro gosto que gosto e na brilha Eu faço pro povo maravilha Não está bem armado não na trilha Broda pra pra 25 é negativa trilha Pomada Bang 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 Pómoda, 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 Pómoda. Oh, yeah. Essie. Boy. Algar Productions.